Presidente da República, José Ramos Horta, foi palestra para a Academista Sira e a Tasmânia, Austrália. O Presidente da República descreve a relevância na Bessaia Bordazen baseada no respeito dos direitos humanos na solidariedade internacional, na promoção da paz, liberdade na democracia e a nível mundial. Atividade palestra, Rússia premiada o Nobel da Paz, atual cifre do Estado Timor-Leste, reta a reação positiva, Rússia Academista, Estudante, inclui comunidade australiana, tamba considera evolução política timor-leste nian, lao e ambiente saudável, rodea segura, estabilidade no respeito do princípio dos direitos humanos. O Citas Mãe Austrália, Lucas da Costa, Rato Reportazen.